O governo federal pretende vender os nossos bancos públicos com graves consequências para o povo brasileiro e para a economia do país. Por exemplo, se a Caixa Econômica for privatizada, o sonho da casa própria vai virar um pesadelo. Não podemos deixar isso acontecer. Vem defender a Caixa você também. Se é público, é para todos. Uma campanha do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. A CIDADE NO BRASIL